Em defesa dos garotos, por que fazer cabanas, ler histórias, jogar bola e rezar a Deus pode mudar o mundo? Anthony Usling. Este trabalho não se trata de um audiobook, mas de uma análise em que faço comparações e lações ou exemplificações para a coacultura, política do dia ou eventos atuais. Anthony Usling é professor, escritor e tradutor norte-americano. É mestre e doutor em literatura e, acima disso, é cristão, católico, devoto. Chegou a abandonar um emprego promissor numa universidade por essa instituição ter abraçado o modernismo e a cultura secular progressista, que envolve as ideias de diversidade, inclusão, gênero, etc. Quanto ao livro, a razão de ser é importante no que se diz acerca, que é exposto no próprio prefácio da obra, que diz que vivemos numa cultura castradora de emasculação evidente e onde a masculinidade normal e natural é chamada de tóxica. Assim, o autor escreve para defender a infância dos garotos e para que cresçam como meninos e possam, quando adultos, serem homens plenos, sem se sentirem constrangidos por serem do sexo masculino e sem esconder ou negar isso. E antes de falar sobre Entrar na Arena, que é como se chama o primeiro capítulo, Anseli traz à memória alguns dos ritos da sua infância e vai destacar a rotina dos domingos da poderosa e sagrada tradição da igreja, do período anterior à reforma litúrgica do Conselho Vaticano II. Ele enfatiza isso como uma marca positiva a delinear sua personalidade. Ele e seus irmãos vestiam as melhores roupas, embora muito humildes à época. Os seus pais em jejum desde a meia-noite do dia anterior para receber a comunhão dada pelo padre diretamente na boca. Seu pai usando o terno, sua mãe um vestido elegante e comportado, com algo leve sobre a cabeça para cobrir o cabelo. E toda a missa celebrada em latim, por padres homens e ajudados por coroinhas, também do sexo masculino. Depois da missa, as crianças eram levadas à casa dos avós, para que tivessem contato com os mais velhos da família e tivessem a noção de hierarquia e respeito. A vovó fazia bolinhos para receber a todos com carinho. E tinha macarronada com almôndegas, que comiam sentados em volta da mesa, quando eram só eles, irmãos e os pais. E sentados na escada, quando os primos também estavam e era gente demais para caber ao redor da mesa. Toda primeira sexta-feira do mês, eram levados à igreja para confissão e para rezar o rosário. Era a tradição. Eu não estou dizendo que era a perfeição, diz Anthony Esselin, mas havia ordem. As coisas tinham seu lugar. Havia uma grande medida de paz nas relações entre os sexos, na criação dos filhos e no reconhecimento de que meninos eram meninos e meninas eram meninas. E Esselin também vai chamar de a tranquilidade da ordem, que era o tipo de estrutura metafísica manifestada naturalmente em forma de sentimentos, impressões, reflexos espontâneos que estabeleciam os nomes, lugares e a finalidade de cada coisa na sociedade. E tanto por isso havia menos conflitos, menos ansiedade, menos problemas psicológicos e menos revoltas sociais e psicológicas. O contrário disso é que se vê no presente século caos moral, social e interior, nas pessoas de modo geral raiva, ressentimento, desorientação psicológica, principalmente nos meninos, e uma variedade de patologias sociais, muitos deles aprendendo a sentir aversão à própria masculinidade e, por isso, tentando fugir do que são, de sua condição de homens, abraçando qualquer versão híbrida distribuída pela mídia e pelos ativistas woke. E o autor, então, traz à cena o episódio da vida de Jesus aos seus 12 anos de idade, quando ele é encontrado no templo em Jerusalém, após a caravana em que viajavam os seus pais ter partido. Para Esselen, isso é demonstrativo de que o menino, desde a sua adolescência, sente e deve ser estimulado a isso, a vocação ou chamado para aprender, para interagir de forma criativa e dinâmica na vida e no seu contexto social. Para ele, o mundo masculino envolve desafios mentais, físicos, emocionais e também intelectuais. E no caso do menino Jesus, ele se propôs ao desafio de discutir assuntos de homens, no meio de homens, como símbolo de que só homens forjam outros homens. E naquele contexto, Jesus deliberava sobre filosofia e teologia. E isso é mais do que se pode esperar de um menino de 12 anos normal. Então, para o restante dos garotos, não é cobrado deles que tenham tais níveis de assuntos e interesses nessa idade. O que tudo isso representa é que o menino deve aprender com homens, e que deve ser introduzido a conhecimentos cada vez mais sólidos e desafiadores. A ideia é de que meninos sejam estimulados a olhar e se espelhar em certos tipos de homens, que lhes concederão modelo ou vislumbre intelectual e espiritual, para que também cresçam tendo um parâmetro de coisas mais elevadas. E a isso o autor chama de entrar na arena. E mais ainda, para Esselin, a arena em que todo menino deve ser colocado desde cedo, envolve cercá-lo de estímulos que trabalhem as habilidades intelectuais, mas também morais e espirituais dele. Não se trata, como ocorre hoje, de despertar sentimentos de empatia social, expondo-os a teorias ideológicas de justiça ou igualdade social, essas coisas, ou direito das minorias, discriminação e por aí. Tudo isso só os aliena e os transforma em ativistas de causas políticas, mas o único caminho saudável para o crescimento mental é o da busca da verdade. E o menino, inserido no meio de homens, poderá encontrar o caminho ou trilho para essa busca mais elevada e propósito perene. E o motivo do porquê essas coisas não se acham entre as mulheres é que elas tendem ao emocional, ao sentimento. E achar a verdade por esse meio é uma rota e desafio que cabe às próprias mulheres. Um homem não terá dentro de si toda a carga hormonal e moldura psicológica que as mulheres têm para lidar com tais cargas emotivas. O caminho do homem é outro, é muito mais racional e lógico. Por isso ele precisa de outros homens para treiná-lo. A arena é um lugar para homens. Isso lhe relembra que, em culturas guerreiras e fortes, os meninos eram, em dada idade, afastados de suas mães para serem treinados e inseridos no mundo dos homens, no ambiente masculino. E esse ritual tinha a finalidade de transformá-lo e lapidá-lo para a vida e para o mundo que o esperava depois que ele crescesse. Só homens criam homens fortes. Meninos que vivem e crescem apegados à sua mãe tendem a ser fracos e frágeis e, consequentemente, se quebrar diante dos ventos da vida porque não tem estrutura para suportar as agruras e tempestades da existência. E, segundo o autor, parte da identidade de Jesus foi moldada por José. E, em diversas passagens, Jesus, depois de adulto, foi reconhecido como o filho de José, o carpinteiro, mostrando que deveras já o tinham visto, provavelmente quando o menino, acompanhado de José e, muito possivelmente, trabalhando com José no ofício de carpintaria. E, como filho de carpinteiro, Jesus teria aprendido o ajuste de vigas a aplainá-las, a entalhá-las, distinguir entre tábuas firmes e aquelas que iria rachar e ceder ante o peso. Enfim, o seu aprendizado com seu pai José era simbólico no que dizer a respeito da postura do conhecimento, do treinamento físico e da resistência mental e laboral. que só se adquire com outros homens. E, por isso, tem mérito e se faz necessário estabelecer o que se diz na expressão cortar o cordão umbilical. E isso a criança do sexo masculino aprende ou deve aprender ainda quando é menino. E muito pelo exemplo do seu pai diretamente ou, de modo secundário, dos tios, avós e, no aspecto terciário, os demais homens da comunidade do entorno, vizinhos, etc. E no caso objetivo do menino Jesus, Enslin defende que ele teve esse exemplo de José, pois até onde as escrituras relatam, José teve sempre uma atitude e postura forte, compenetrada e exemplarmente virtuosa. Por exemplo, quando Herodes determinou o assassinato de crianças até dois anos de idade em Belém, José não sentou e chorou desorientado como muitos homens hoje fariam. Ele tomou Maria e Jesus e os levou para o Egito. Ele não se acovardou de recomeçar a vida em outro lugar, deixando familiares, amigos ou os contatos de trabalho, etc. Ele foi forte e corajoso o bastante para enfrentar os intempéries que viveriam, o que mostra o seu grau de autoestima e masculinidade. Ele seria até acusado hoje de machismo tóxico se ousasse nos tempos atuais dizer a uma mulher o que ela teria de fazer. Arrume suas coisas, Maria. Apressa. Despeça-se dos seus familiares e de suas amigas e vamos para o Egito. O homem dizer para a mulher aonde tinha de ir seria hoje o mesmo que mexer num vespeiro. Mas assim José fez e revela um homem que não teme cortar os laços e iniciar uma nova rota e jornada se necessário. É preciso ter força moral e personalidade para fazer isso. Até porque toda viagem naquela época tinha um altíssimo grau de perigo. Havia assaltantes nas estradas e uma mulher com um bebê no colo era uma situação vulnerável demais. O homem teria de proteger a ambos e a si mesmo enquanto também se preocupava com alimento. O que beber, onde dormir. E depois que chegasse na nova cidade como ele arrumaria onde ficar e onde trabalhar. Certamente o leite, fraldas, o lenço úmido também eram coisas caras naquela época. Mas nada disso intimidou José. E mais tarde, essa sua característica e força deram a Jesus o exemplo a seguir e a coragem de ser homem e tomar decisões difíceis quando a vida requeria isso. E não foi exatamente o que Jesus fez. Aos 30 anos, abandonou a conveniência e comodidade do convívio com sua mãe, amigos, comunidade, para se projetar no caminho que sua jornada requereu dele. Pois é, como diz o ditado, o exemplo vem de berço, né? E por isso, há na sociedade expressões como seja homem ou acha como homem. É porque, ao contrário das meninas que já nascem com sua feminilidade atrelada à sua biologia e vai externar isso na puberdade quando seu corpo mostra os sinais da sua feminilidade desenvolvendo seios, curvas e contornos femininos, os meninos, por sua vez, precisarão construir sua masculinidade sobre sua base biológica. Ele nasceu do sexo masculino, mas precisa se tornar homem para ter o seu lugar no mundo e na comunidade de homens na qual ele está inserido. E essa é a razão do porquê as tradições masculinas ancestrais desenvolveram ritos de passagem. Mulheres não os têm, porque só homens precisam ser forjados o homem é a expressão do poder e força da natureza e precisa aprender a dominar seu lado selvagem e colocá-lo a serviço do bem a si e a sua prola e comunidade. Os ritos de iniciação sempre tiveram a função de estabelecer e demarcar o ponto de virada na vida dos meninos, de quando deveriam deixar as coisas de menino e começar a trilhar a jornada para se tornar um homem. O homem não nasce pronto. Essa era a mensagem. Ele tinha de forjar-se como o ouro purificado no fogo. Ele ardia no processo, mas suas partes fracas e inúteis eram eliminadas e no fim do percurso ele se transformara em metal precioso, em ouro puro. E mais à frente, Exalem vai notificar que não é a sociedade que determina o que ou quem será a pessoa, como os progressistas gostam de dizer por aí, no sentido de que o meio social é que molda e faz o indivíduo ser de um ou outro jeito, inclusive em sua sexualidade. Na verdade, é o que ressalta o autor, é a natureza imanente, neste caso, no menino, que forma a sua sociedade. O menino já é algo em si mesmo e as formas das coisas ao seu redor são mudadas conforme essa natureza elementar dentro do menino, que vai aflorando e ganhando seu lugar no mundo ou perante a vida. E quando se entende isso, até os pais podem ajudar para que essa transição de menino em homem se opere do modo mais saudável e eficaz possível. Por exemplo, é da natureza humana e dos meninos, por consequência, que se queira enturmar e se afastando do ninho e arriscando integrar-se nos grupos de meninos na escola, no bairro, no condomínio de Mora. Esse é um processo natural que o forjará em homem ao final. Então, a parte em que os pais e familiares podem contribuir é instruindo o que ande e se enturme apenas com os garotos que forem corajosos e honestos. E os pais irão fiscalizar isso. E é vital porque do bando ou turma que o garoto se envolver virá boa parte da formação de sua personalidade. Se ele aprender a seguir ou imitar gente honesta, será honesto também. O oposto a isso também se aplica. Para o bem ou para o mal, o grupo de amigos terá para o garoto uma influência determinante. E há de se notar que, tradicionalmente, meninos não se reúnem para falar ou compartilhar seus pensamentos e sentimentos, como as meninas fazem, eles se agrupam e passam tempo juntos para aprender a fazer coisas, a criar, a inventar. É por isso que as invenções científicas, as grandes descobertas e muito do que revolucionou a história veio em primazia por intermédio ou ação de homens e não de mulheres. É porque é da natureza do homem criar e ser inventivo. a explorar e ser curioso em ter audácia e ímpeto desbravador. E essas inclinações e características naturais é justamente o que o progressismo, o movimento feminista e a cultura woke têm tentado tirar dos garotos, transformando-os em versões caricatas de meninas, que ao fim só conseguem gerar híbridos mentalmente desajustados, porque não se encaixam no mundo e mentalidade feminina, mas também não se sentem aptos mais a desenvolver os aspectos que a sua natureza primordial masculina possui, porque foi desde cedo ensinado ou doutrinado a odiar suas características masculinas e a condenar quaisquer comportamento ou ato normal de um menino como algo tóxico, como machismo, patriarcado, heteronormativo, opressor e por aí. E por isso mesmo a agenda woke visa atingir as faixas mais novas de idade, crianças e pré-adolescentes. É porque eles estão em sua idade de formação e se forem doutrinados sob essas pautas, crescerão odiando e rejeitando tudo que há de masculino neles. E para esse contexto, eu indico então enfaticamente a obra Preso no Corpo Errado, A Ideologia de Gênero versus a Ciência e Filosofia de Pablo Munhoz e Turqueta. Ele escreve nessa brilhante obra toda a dinâmica nefasta que fundamenta essa meta de destruir a masculinidade desde a infância. E quem está por trás desse plano? Sua investigação filosófica chega a estruturas de poder como o globalismo, a ideologia marxista, usando o feminismo e o politicamente correto e a justiça social como ferramentas para impor esse novo modelo cultural de masculinidade, que é a emasculação. E outra coisa natural dentre os garotos e que contribui para o seu desenvolvimento psicossocial, voltando ao livro de Esselen, é a estrutura que ele monta em torno de si mesmo nas brincadeiras de crianças, que envolve hierarquia, regras, padrões objetivos, busca pela excelência e lealdade ao grupo. E essas tendências, se permitidas que aflorem neles, os levarão a uma disciplina interior e mental, que os fará conquistar seu lugar no mundo, observe qualquer brincadeira de meninos e se verá essas nuances ocorrendo naturalmente entre eles e todos seguem o rito, rejeitando as regras, a hierarquia, etc., como se aquela simples brincadeira ou jogo valesse algo de fato. É que homens são assim, são potencialmente dispostos a dispostas justas, a combates honestos e tendem a respeitar as regras do jogo, embora ninguém saiba quem as tenha criado. E tudo isso irá refletir mais tarde no seu trabalho, profissão, vida escolar e em sua postura como homens na sociedade. Todavia, essas são coisas também sobre ataque dos movimentos progressistas e Anthony Esley aponta os esquemas que os marxistas criam para derruir também essas características masculinas, como a estupidez de espaço seguro, por exemplo, que ficou famosa nos Estados Unidos nas escolas e universidades onde nada se pode dizer que soe ofensivo a alguém identificado como minoria. Esley lembra que Jesus chamou os fariseus publicamente de raça de víboras, mostrando a liberdade de expressão que se deve ter e não se importando com a classe dos escribas oprimidos que fizesse reclamação ao departamento da linguagem politicamente correta do governo. Jesus não se importou com sua linguagem porque o que ele dizia era verdade e quando somos silenciados na verdade ou na liberdade de dizer a verdade o próprio cérebro para de se desenvolver. É por isso que a idade média foi tão prolífera é que dentre os grandes feitos desse período estava o de se promover nos locais públicos debates entre professor e aluno ou entre dois alunos ou entre dois professores onde cada um lançava a mão de seus melhores argumentos para derrotar o oponente nas ideias e o povo julgava quem houvera se saído melhor. Não havia espaço seguro aonde se esconder para não escutar uma ideia ou argumento oposto ao que a pessoa crê ou defende. E debaixo dessa maligna etiqueta social atual os meninos recebem aulas de como serem doces e gentis e vão formando uma sociedade espiritualmente improdutiva e socialmente destrutiva. E ao falar sobre a importância do contato com a natureza no capítulo Subir Montanhas o autor enfatiza sobre o apego e benefício de se ter contato desde cedo com o que é natural minimizando ao máximo possível a dependência ao tecnológico e artificial sua prospectiva é de que o contato com a natureza em forma de passeios e programas ao ar livre estimulam áreas da mente e certas percepções que nenhum jogo online ou rede social poderá fazer ele próprio recorda de quando escalava árvores e se embrenhava em matas desbravando o mundo real essas experiências tanto lhe aproximaram do belo como mais tarde lhe deram fundamento existencial para rejeitar as artificialidades das doutrinas e ideologias que tentavam destruir o belo o bom e o justo ao conhecer e se envolver com o que é natural o superficial fica nítido e insuficiente demais para atender as demandas e sede de um coração e alma buscadores da verdade e por fim essa aproximação com a natureza influencia na tomada de decisões saudáveis em todos os campos da vida desde a alimentação esporte e atividades físicas até a parte filosófica e intelectual e no capítulo canções a cantar a ênfase de Anthony Hesley é sobre os valores que as canções ou músicas podem inspirar por isso tão importante quanto os outros temas evocados nesse livro sobre as condutas dos meninos está a importância da música ou de se cantar e apreciar boas canções as canções tem uma função formativa elas também ajudam a moldar o caráter e a personalidade sobretudo nas fases da infância e adolescência e por causa disso o autor defende a necessidade de envolver os garotos em conteúdos musicais que os edificam e a eliminar de suas vidas as músicas ruins que trazem apologia a hábitos imorais ou coisas do tipo há uma ideia subjacente em relação a isso que faz todo o sentido de que as crianças cantam hoje o que elas serão amanhã isso quer dizer que aquilo que pregam as letras das músicas que essas crianças escutam moldarão sua forma de ser de pensar e de agir e Isalem traz à tona diversas canções e versos ou poesias que traspassaram séculos e que eram cantadas em volta de fogueiras horas antes das batalhas por guerreiros das mais diversas culturas essas canções invocam a coragem e irmandade entre eles e também o heroísmo assim é a função das músicas despertar sentimentos de alegria força honra fé ou ao contrário disso como as músicas modernas fazem despertam tristeza vazio crise existencial raiva ressentimento ódio a outros grupos a Deus ou a humanidade sei lá e nessa premissa o livro Nilismo a raiz das revoluções da era moderna do padre Seraphim Rose faz importantes contribuições nesse tema ele aborda um dos capítulos que muitos jovens presos posteriormente por atos de violência e crimes envolvidos em gangues ou grupos organizados quaisquer relataram depois que não havia uma motivação anterior para os seus atos eles apenas sentiram um impulso uma força ou vibração de adrenalina que os levou a um ato precipitado e sem pensar das consequências em muitos dos casos esses jovens também revelaram que dias ou horas antes daqueles comportamentos estavam cantando ou escutando determinadas músicas cujas letras melodias ou clima musical gerado fornecia essa energia contagiante que impelia a uma urgente vontade de agir de fazer algo de rebelar-se contra o sistema contra a vida contra os pais ou contra as autoridades e para o padre Seraphim a fonte disso é o unilismo que as músicas atuais emergem na alma desses jovens eles ficam em contato frequente demais com as canções de letras e faixas vibracionais que capturam seus imaginários e os canalizam para uma espécie de rebelião ou revolta interior que como muito se vê se expressa em comportamentos de oposição à autoridade dos pais de anarquia na escola e nas ruas de ateísmo e anticristianismo e principalmente sob o sentimento revolucionário uma ardente vontade de revolucionar tudo de mudar o mundo para aquilo que ele imagina que deve ser e quando menos espera então esses jovens então aderindo a movimentos militantes pró-ambientalismo pró-direito dos animais pró-aborto anticapitalismo etc crendo que esses grupos ou pautas defendem a criação de um mundo melhor tendo em tudo isso a música como trailer inspiracional de seus atos e ideologia de vida assim sendo o autor precreve sua crença de que as músicas travam uma batalha com a mente de quem as escutam e tentam o tempo todo inserir ou arrastar o ouvinte para uma atmosfera específica que aquela letra e melodia inspiram e incentivam a sensualidade o erotismo a vadiagem a rebeldia a raiva tal que é de primeira ordem os pais e adultos policiarem os conteúdos musicais que seus filhos consomem porque no futuro muitos dos atos e escolhas deles corresponderão àquilo que escutaram musicalmente durante as fases formativas de suas personalidades então Isolê vai dizer mostra-me a música que o menino ouve e você me mostrará sua alma ou que sua alma está prestes a se tornar e os últimos capítulos do livro então são inimigos a matar e entregar a vida e são as partes mais inspiradoras desse livro talvez e ele faz menção a um ponto excruciante mas que normalmente não paramos para observar nas escrituras o angustiante fato de que embora o nascimento de Jesus tenha sido o ato de amor maior de Deus Pai à humanidade essa ocorrência culminou na morte de centenas de outros bebês que Herodes mandou assassinar em toda Belém e adjacências para tentar impedir que um futuro rei judeu ascendesse ao trono como se cria na época conforme a interpretação que os rabinos davam ao messias nascido da linhagem de Davi que viria a ser Jesus Nazareno mas apesar da grande bênção que foi esse ocorrido a cruel realidade para muitos pais dali foi ter perdido seus próprios filhos inocentes mas longe de ser um efeito colateral esse cruel e fatídico evento também era parte do cumprimento de uma profecia dada em Jeremias 31 e num contexto maior significa que nenhuma vitória é conseguida sem o preço da dor e da luta e se a vinda do salvador do mundo foi celebrada por risos e alegrias por uns foi acompanhada com choro e tristeza pelas mães que não puderam salvar os seus filhos das mãos de Herodes mas você acha que isso era a responsabilidade de Deus evitar que acontecesse pois me diga então aonde estavam os homens maridos daquelas mulheres e pais daqueles meninos que não lutaram para defender seus próprios filhos e isso por si só já levanta uma série de debates que vão remeter a reflexão do tipo de cultura que deforma a personalidade e bril dos homens a ponto de tirar deles a coragem a honra e a sabedoria para cuidar dos seus descendentes e família e nessa ponderação se reflete também se agora nesse momento não estamos vivendo sob uma cultura similar que também tirou de nós toda a hombridade e as características que nos tornam homens de verdade será que a morte daquelas crianças não era efeito da morte dos adultos que já tinham sido castrados de sua masculinidade será que não é possível considerar que uma sociedade que mata seus bebês já não se terá matado antes os próprios adultos dentro deles mesmos assassinado sua coragem moral sua integridade seu senso de dever um homem que não defende a sua própria honra também não defenderá nada mais a cultura que aceita o aborto por exemplo aceita qualquer outra coisa porque significa que o mal já se instalou dentro deles eles são corpo sem alma andrógenos culturais aonde bebês são assassinados sem a resistência e luta que algo assim deveria suscitar evidencia que os homens daquele lugar já não são homens são ratos amedrontados ou efeminados demais para lutar são leões que perderam as garras e os dentes mas a boa notícia trazida no último capítulo é que segundo o padre Elidius Weir que trabalhou na penitenciária estadual de Illinois no setor educacional ele diz que toda a parte física intelectual e moral do homem é treinável ou seja a mente dos seres humanos pode ser treinada e formada para seguir os princípios morais corretos e a base disso segundo o padre é a educação da vontade que para um estudo completo eu deixo recomendado as obras a educação da vontade e o trabalho intelectual e a vontade ambos do autor de O Paiô e a pergunta que aqui se faz e proposta por Tony Esolin é o que dizer e o que se esperar do garoto que se tornará um homem e a digressão final do ator quanto a isso remete ao texto bíblico de Mateus 16 25 aquele que quiser salvar sua vida perdê-la-a que trazido ao contexto desse livro significa perder ou deixar morrer o menino para que o homem surja e renasça de dentro dele e assim está escrito quando eu era menino falava como menino pensava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino 1 Coríntios 13 11 e assim encerra a análise da obra em defesa dos garotos porque fazer cabanas ler histórias jogar bola e rezar a Deus pode mudar o mundo de Anthony Esolin